Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura, estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja para o fluxo das energias divinas. Agora eu apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª Dimensão para que ele, sério, proteja completamente esta Sagrada Experiência. Agora eu apelo ao Círculo de Segurança da 13ª Dimensão para que, sério, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora, apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam, dissolvam completamente todo e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada de Cristo. Eu, o ser conhecido como, diga o seu nome. Nesta encarnação particular, por meio, eu revogo, renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos ou contratos de associação que já não servem a meu bem, mas elevado. Nesta vida, em vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações, eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações, associações, que agora as renuncie, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia, agora e para sempre, em forma retroativa, levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Para assegurar isso, eu agora apelo ao sagrado espírito de Sekna, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas, que não honram a Deus, isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe essa libertação, completa de tudo o que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso adiante e retroativamente, assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus, através do domínio do Cristo e a dedicar meu ser inteiro, meu físico, mental, emocional e espiritual, à vibração do Cristo, desde este momento em diante e em retroativo. Mas ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente, que ainda me servem à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser, minha própria maestria, ao meu caminho de ascensão, tanto o planeta como o meu. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo Cristo e ao meu próprio eu superior para que façam mudanças na minha vida, para acomodar esta nova dedicação. Peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também, e eu declaro agora isso a Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira, e a de cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenho estado, experiências das quais eu tenha participado, e a todos os seres que necessitam dessa cura, sejam conhecidos ou desconhecidos de mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Espírito Santo Sekna, e ao Senhor Metratron, ao Senhor Maitreya, e a Sanger Man, para que me ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado, entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessitem ser perdoado, entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo, por tudo o que eu necessite, ser perdoado entre as minhas reencarnações passadas e meu eu superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados. Curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos em plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos rodeados da luz dourada de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensão de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a San Germán para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim, agora em seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu peço que estes canais, através dos quais se drenavam a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metratron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço o selo do domínio do Cristo seja colocado em mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe isso e que se cumpra. Assim é. Eu agora peço ao Cristo que seja e esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço a Arcanjo Miguel que me marque com seu selo que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade de nosso Criador. E assim seja e dou graças a Deus aos mestres ascensionados, ao comando a Estarxerran, aos anjos e arcanjos e a todos os demais que estão participando nesta cura e elevação contínua do meu ser. Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. Axé, meus irmãos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto